A juíza Ketanjian Brown compareceu a uma audiência do Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos. Ketanjian foi nomeada pelo presidente Joe Biden para a Suprema Corte. O comitê é encarregado de examinar a candidatura. Se o Senado a confirmar no cargo, ela vai se tornar a primeira juíza negra da instituição. A juíza insistiu que é independente e neutra em suas decisões. Membros deste comitê, se eu for confirmada, comprometo-me com vocês que trabalharei produtivamente para apoiar e defender a Constituição e este grande experimento da democracia americana que perdurou nos últimos 246 anos. Sem insistir na dimensão histórica de sua nomeação, a juíza prestou homenagem a todos que ajudaram a chegar a este nível, começando pelos pais. Ketanjian também elogiou a integridade e o civismo do juiz progressista Stephen Breyer, a quem poderá substituir na Suprema Corte e para quem trabalhou como assistente após se formar em Harvard.